O site que mais cresce no Nordeste 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 Seu povo e você se comprai Vai nas cegadinhas O contrato e o teu pai Vai nas cegadinhas O contrato e o teu pai A melhor das mulheres do Verão dos Fregas Já no camarim aqui do Verão dos Fregas Atender os amigos da imprensa ali Vamos trabalhar Que trabalha, Deus ajuda Fala galera do Portal Sogitos Léo Santana falando Obrigado pelo prestígio de vocês aqui hoje No nosso camarim no evento Verão dos Fregas Um beijo no coração de todos Espero voltar em breve Mas daqui a pouco a gente vai se ver lá no Camarote dos Fregas No Carnaval 2017 E vocês do Portal Sogitos com certeza Vão estar presentes Um beijo, fiquem com Deus e até breve Léo Santana Que massa gente, estou muito feliz Primeiro ensaio de verão Sucesso, só gente bacana Israel, showzaço Lojival, nosso poeta E o Léo Santana E o L, Léo Santana Bom demais, primeiro ensaio de verão Sucesso, eu sabia que ia ser sucesso Aqui na Fazenda dos Fregas Fizemos mais um evento com todo carinho Com toda dedicação E com certeza Sucesso total Valeu galera E até o dia 3 3 de dezembro Com o nosso querido Xande Do Harmonia do Samba Então dia 3 de dezembro Todo mundo convidado Xande Harmonia do Samba E whisky para o povo E no outro dia E no outro dia vai passar Então vem para o Esfrega Para curtir, para relaxar Para o outro dia passar Valeu galera Ensaios de verão No Esfrega No Esfrega